Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos começar mais uma semana, né? Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe com muita saúde nessa semana, que Ele nos dê conforto ao nosso coração para as coisas que não vão sair da forma como a gente esperava, né? Que de modo especial, assim, Ele proteja a cada um de nós, a nossa família, né? Nesse período aí de pandemia que nós estamos vivendo e dá a impressão, assim, que o problema está cada vez mais pertinho da gente, né? Então, que Deus proteja aí a família integral marechal nessa semana. Amém. Pessoal, continuamos, então, nessa semana, no capítulo 19, que fala sobre o legado cultural dos romanos. Lá da página 98 à página 108, né? Quem não está com o livro aí, né? Pega o seu livro na mão, pega o estojo e vamos acompanhar. Ah, e lembrando, né? O que a prof falou no último chat da nossa rotina, né? Hoje eu quero saber depois no chat, quem é que seguiu essa rotina? Quem é que acordou cedinho? Quem é que usou seu uniforme, tomou café, sentou lá na sua sala caseira, né? Eu sentei aqui na minha sala para estar gravando essa aula com vocês, tá bom? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre o direito romano, que nesse capítulo está só página 101 e página 102. Então, está bem curtinho aqui. Mas, o prof vai fazer um resgate sobre esse direito romano. E aí, nós vamos voltar lá no nosso livro, lá no comecinho do livro, na página 13, tá? Quando vai estar falando sobre, nasce a ideia da república romana, tá? Da república, a república, coisa pública. E ele fala um pouquinho sobre o conflito entre os plebeus e os patrícios. Que mesmo depois da monarquia e ter a república, ainda existiam os conflitos entre eles. E esses conflitos, né? É das mais variadas formas. Por exemplo, em relação à propriedade, porque os patrícios eram os grandes proprietários. Os plebeus eram a grande maioria da população romana, mas que não tinham os mesmos benefícios, né? Os patrícios, eles se recusavam a perder poder deles, os privilégios deles, né? Enquanto que os plebeus queriam cada vez mais participação, né? Do grupo deles, cada vez mais direitos políticos e assim por diante. Então, a elite patrícia, ela usava a mão de obra dos plebeus, tá? Para as mais diversas atividades. Eles tinham que servir, por exemplo, o exército romano. Então, quando eles iam para alguma batalha ou algo assim, eles acabavam não cumprindo com suas obrigações, né? Eles tinham que abandonar o trabalho deles para ir defender o exército. E quando eles voltavam, muitas vezes, então, sem dinheiro, né? Eles acabavam contraindo dívida. E aqueles que não conseguiam pagar as suas dívidas, eles viravam escravos por dívida, tá? E sem contar que os patrícios cobravam altos impostos, né? Para o dos plebeus, tá? Então, eles cansados de tanta exploração, né? E perceberam que eles eram importantes, sim, naquela sociedade, visto que eles desempenham toda mão de obra, né? Então, eles vão começar a se organizar por uma luta de igualdade, política, jurídica e social. E eles começam a pressionar os plebeus, perdão, os plebeus começam a pressionar os patrícios, né? Se negando a servir para o exército. Então, se eles não fossem soldados dos patrícios, os patrícios, né? Estavam meio que perdidos aí. Então, isso fez com que os patrícios concedessem aos poucos alguns direitos. E aí, um dos direitos que os plebeus conseguem, um dos primeiros direitos, vai ser o tribuno da plebe, tá? Eles podem eleger alguém para participar da Assembleia Romana. E nessa Assembleia, eles teriam direito ao voto. Tá, mas você tá falando, falando lá do primeiro capítulo do livro, né? Então, mas a gente ainda não chegou no direito romano. Tá. A partir disso, a gente vai entrar no direito romano. Lá na página 14, ele fala, ó. Além disso, alcançaram outras conquistas importantes. A Lei das Doze Tábuas em 450 a.C. Conjunto de leis escritas que todos podiam consultar. Esse código escrito serviu para tornar claras as regras que seriam aplicadas a patrícios e plebeus, embora favorecessem ainda mais os patrícios. Porém, se tem leis escritas. Tá. Na curiosidade da página 14, ele fala direito romano, né? Que os romanos desenvolveram um conjunto de leis que foram aplicadas por toda a região que eles controlavam, né? Que durante a República foi criada essa Lei das Doze Tábuas e com o tempo essas leis foram sendo aprimoradas. No período, isso aconteceu na República, no período do Império vai ser dividido, né? Esse direito é dividido em direito civil, direito dos povos e direito natural. Então, essa parte da curiosidade, se vocês forem voltar lá agora para a página 101, ele vai estar mencionando isso daí. Tá? Que, inicialmente, por volta do século V, o professor voltou lá para a página 101, lá no capítulo que nós estamos trabalhando agora. Tá? Lá no capítulo 19. Ele vai estar falando o que lá no começo do livro a gente viu como uma curiosidade. Tá? Então, agora, a professora vai falar um pouquinho sobre essa Lei das Doze Tábuas. Essa Lei de Doze Tábuas, ela foi criada, então, 450, 451 a.C., e ela ficava exposta no fórum. O fórum era como se fosse a praça, né? O espaço principal onde todos teriam acesso. Lei das Doze Tábuas, porque eram doze placas, né? Doze pedras, onde estavam esculpidas essas leis. O próprio livro fala, lá no início do livro, sobre a importância dessas leis serem, né? Agora, de acesso a qualquer pessoa. Boa parte dessas placas, né? Elas foram perdidas no ano de 390, durante uma invasão dos gaulizes. Mas, através de pesquisas, se chegou à conclusão, se tem uma noção do que eram essas doze tábuas. Quais eram as leis que estavam escritas em cada uma dessas tábuas. Então, por exemplo, na tábua 1, apareciam as normas do processo. O que seriam as normas do processo? Por exemplo, lá estava escrito como deveria ocorrer o processo. Que tem que estar lá o acusado, tem que estar o réu, tem que estar a vítima. Todos que deveriam estar ali presentes. As regras, elas não poderiam ser inventadas na hora. Era uma regra pré-estabelecida. Porque, antes, os patristas inventavam, como era oralidade ainda, né? Durante o período da monarquia. Então, eles inventavam na hora. Na tábua número 2. Na tábua número 2, continua essa questão processual. Mas se fala sobre a presença de um juiz. Então, esse tramitar do processo, nessas normas, do processo, essa sequência, né? Precisa ter um juiz. E ainda fala sobre furtos e punições. Na tábua número 3, falava sobre os julgamentos e as penas que deveriam ser aplicadas a esses devedores. Então, inclusive, por exemplo, a pessoa tem um devedor, né? Ah, comprei alguma coisa e tal, o cara não me paga. Vendi alguma coisa e a pessoa não me paga, né? Então, quem não tá me pagando é meu devedor. Eu poderia pegar e vender esse devedor. Tá? Por que credor pode vender um devedor? Que naquela... é estranho pra nós hoje, né? Mas naquela época, a escravidão por dívidas valia. Tá? A quarta tábua. A quarta tábua, ela vai falar sobre os poderes do chefe da família. Então, sobre o paterfamílias. Que o homem tinha autoridade total sobre a sua família. Inclusive, se ele tivesse um filho que nascesse com alguma deficiência, ele podia matar esse filho. Ele podia vender o filho dele como escravo. Tá? Então, mostrar o paterfamílias aí. A questão... a placa 5. Na placa 5, ele fala sobre a herança. Quando a pessoa morre, a herança vai ficar pra um filho, né? Pra alguém próximo da família e não mais pertencer ao Estado Romano. A tábua número 6. Na tábua número 6, vai falar sobre a compra e venda de propriedades. Tá? Então, nessa compra e venda de propriedades, lógico que vai continuar favorecendo os patrícios. Mas, tá escrito agora o que pode e o que não pode. Tá? A tábua número 7. Na tábua número 7, falava sobre os delitos contra a propriedade. E aí, nesse delitos contra a propriedade, podia ser tanto imóvel quanto até o escravo, que era uma propriedade do seu dono. E aí, a pessoa deveria reconstruir ou ela ia ser punida. Estragou alguma coisa, ou você vai devolver o dinheiro, ou você vai ser punido quanto a isso. Essa é uma regra do direito romano antigo, que é usada até hoje. A tábua número 8. Na tábua número 8, falava sobre as medidas entre as propriedades vizinhas, regras de convivência e tal. Qual a distância entre as moradias, essas coisas assim. Então, tá relacionado a direito público e é usado até hoje em dia. Na tábua número 9. Na tábua número 9, também continua falando sobre o direito público. E a pessoa, por exemplo, não podia entregar um cidadão a um inimigo. Eu não poderia dar uma pessoa aqui, vamos supor, da nossa região, da minha cidade, para um inimigo. Por quê? Tá falando sobre o direito que todos nós temos. A tábua número 10 falava sobre a garantia e direito aos túmulos e os mortos. Então, não poderia acontecer mais... Se tem uma garantia sobre aquele espaço ali. A tábua número 11. Proibiu o casamento entre patrícios e plebeus. Era uma forma dos patrícios manterem a propriedade que eles tinham, não ficar dividindo isso. Mas aí a gente viu lá no início do livro que em 445 isso acaba caindo, né? Uma nova lei, um novo direito que os plebeus conquistam, que é a lei Canuleia, que permite o casamento entre patrícios e plebeus. E a tábua número 12 falava sobre questões de direito privado, furtos e apropriação indevida, né? Então, é um direito falando sobre a propriedade privada e que existe até hoje em dia. Ou seja, através desses exemplos que a profe falou, muitas das coisas que aconteciam naquela época são aplicadas ainda hoje em dia, tá? Então, por isso que a gente diz que o direito romano embasou em muito o direito na atualidade. E na página 102 vai falar a questão da jurisprudência, tá? Que sempre você vai... É uma noção de um julgamento deve ser baseado em várias decisões anteriores sobre o mesmo assunto. Ou seja, né? Você vai se basear em um outro crime que aconteceu, que foi julgado e aí você vai julgar de forma semelhante, tá? Então, agora eles tinham... Lá na Roma Antiga eles tinham as leis escritas. Hoje em dia nós temos as leis escritas. Então, foi o crime X e o juiz determinou a pena Y. Então, se você, numa outra cidade, você tem o mesmo crime X, você deve criar a pena Y. Isso seria jurisprudência. Porque depois no chat a profe passa mais exemplos pra vocês. Beleza? Até daqui a pouco. Tchau.